Olha, no início da semana, você já sabe, né? A gente traz informações sobre oportunidades de emprego aqui no Balanço Geral. O Cine Maceió está ofertando mais de 60 vagas em diversas áreas, viu? O repórter William Stavares tem mais informações ao vivo pra gente. William, é uma segunda, comecinho de semana, com grandes oportunidades, né? É contigo. Sem dúvida, Douglas, início de semana e trazendo essa boa notícia que é oportunidade de emprego pra quem tá acompanhando o Balanço Geral a partir desse momento. O Cine Maceió está ofertando 60 vagas e vamos trazer essas oportunidades a partir de agora. Pra líder de operações, uma vaga. Ajudante de distribuição PCD, uma vaga. Operador de empilhadeira, uma vaga. Padeiro, uma. Balconista de açougue, também uma vaga. Vendedor externo, nove vagas. Técnico em segurança do trabalho, duas vagas. Auxiliar de produção, 15. Carpinteiro, duas vagas. Mecânico de refrigeração, duas vagas. Auxiliar de eletricista, uma vaga. Eletricista, uma vaga. Atendente de loja, uma. Embalador PCD, uma vaga. Inspetor de materiais, uma vaga. Auxiliar de cozinha, também uma. Marceneiro, três. Design de interiores, três. Ajudante de carga PCD, uma vaga. Gerente de filial, uma vaga. Design gráfico, uma. Chapeiro, também uma. Serralheiro, uma vaga. Ajudante de motorista, duas vagas. Motorista, uma vaga. Auxiliar de logística, uma vaga. Vendedor interno, quatro. Costureira, três. Técnico em informática, uma vaga. E operador de logística, duas vagas. Os interessados nestas oportunidades podem se inscrever de duas formas. A primeira é seguindo o seguinte link. Online.maceió.al.gov.br. Inserir ali o CPF e os outros dados. Ou, se preferir, pode se dirigir à sede do Cine, que fica localizada no segundo piso do Shopping Popular, no centro de Maceió, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatorze horas. Portanto, Douglas, esse início de semana trazendo muitas oportunidades para quem deseja ser inserido no mercado de trabalho. Volto com você. Volto com você.